Olá, eu sou Viviane Vasconcelos, médica dermatologista. E hoje vamos falar um pouco da importância de hidratar os lábios. Eles são uma transição entre a pele e a mucosa oral. E precisam de cuidados especiais, pois estão sujeitos a várias agressões do meio ambiente, como o vento, a poluição e a luz do sol. E também a própria agressão da saliva, das pastas de dente e dos alimentos, principalmente os alimentos cítricos e os alimentos quentes. Quando eu hidrato os meus lábios, eu formo uma barreira de proteção contra tudo isso. Então a dica número 1, não hidrate seu lábio passando a própria saliva. A saliva possui enzimas digestivas e o lábio não está preparado para elas. A segunda dica, prefira os hidratantes que contém protetor solar durante o dia, pois o lábio também é uma área que pode ocorrer formação de câncer de pele. A terceira dica, abuse de batons, gloss de boa qualidade e beba muito líquido, pois está bem hidratada, também é importante e vai refletir na hidratação dos lábios. Por último, também existem procedimentos que se pode injetar ácido alurônico nos lábios e melhorar de dentro para fora essa hidratação. Foi um prazer estar com vocês e até a próxima. Muito obrigada.